Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, é isso mesmo. Gente, hoje eu vou falar pra vocês de um suplemento que eu comecei a tomar, tá? Antes eu tinha falado pra vocês sobre o Lovitan que eu estava tomando, que era comprimido. O que que ele fez? Ele não cresceu tanto o meu cabelo, mas ajudou a fortalecer minhas unhas. Olha como tá? As minhas unhas. Nesse ponto eu gostei muito. Pra quem quer usar o Lovitan pra crescimento de unha, legal. Mas pro meu cabelo não fez efeito, tá gente? Então, começando o vídeo hoje eu vou falar de um suplemento que eu comecei a tomar, que ó, gente, eu vou fazer certinho pra mandar o vídeo pra vocês. O meu cabelo tá assim, como eu mostrei pra vocês, tá? Até aqui, né? Porque eu cortei pra ele crescer por igual, porque ele tava caindo muito e tava muito, mas muito ralinho. O que que é? Uma novidade que eu tô vendo, vi no Instagram, algumas blogueiras também que estão tomando. Eu vi depoimentos de pessoas que dizem que começou a crescer. Então, comecei dia 14 do sete, gente. Quando chegou, eu comprei o kit com seis, eu paguei 600 reais na promoção, que você, lá, parcela em seis vezes de 89,90. E é esse aqui, o Gun Hair, Gun Hair Vitamina, que são aquelas gominhas e fora o cheiro maravilhoso que ele tem, gente. Porque eu gosto de comprar produtos e testar, vê que vai fazer efeito. Essa gominha, tá? Eu já tomei hoje. É dois por dia, dá vontade de comer mais. Você vai mastigando, é um sabor gostoso, de bala mesmo. Esse, o gosto, ele é como se fosse um tutti-frutti. Eu acho que é tutti-frutti, né? Morango, assim. E é muito legal porque, assim, ele... Ele, aqui, recomenda pra tomar duas, né? Duas unidades ao dia. Maiores de 19 anos, não tem um medicamento, não... Ah, deixa eu ver. Tá. Ele tem vitamina A, tem vitamina B5, vitamina D2, né? B12. E fora que tem esse suplemento para os homens também e para as crianças também, que eu vi pelo site. Então, gente, é uma gominha muito deliciosa e gostosa de comer, gente. Aqui, cada frasco vem 60 unidades, quer dizer, vai dar para um mês, para mim. Que nem hoje, eu comecei dia 14 do 7, como eu falei para vocês. Eu até marquei aqui, para eu não esquecer. Porque daí, dia 14 do 8, eu vou verificar, mostro para vocês como está o meu cabelo. Se eu estou vendo alguma diferença, se... como que está. O que que eu vi nesses dias que eu estou comendo, né? Hoje é... que dia? 17? 4 dias. Eu achei o meu cabelo, assim, não está... Quando eu estou penteando, ele não está caindo. Eu vi essa diferença, né? E, assim, espero que cresça mais saudável e forte, com certeza. E vou aqui, e volto aqui para falar para vocês o que eu achei, se realmente está dando certo, se eu recomendo e, assim, vai. A gente tem que testar o produto, falar a verdade, tá bom, gente? Espero que eu tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e nas minhas redes sociais, tá? Milhões de beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye! Vitamina A, tem vitamina B5, vitamina D2, né? B12. E fora que tem esse suplemento para os homens também e para as crianças também, que eu vi pelo site. Então, gente, é uma gominha muito deliciosa e gostosa de comer, gente. Aqui, cada frasco vem 60 unidades, quer dizer, vai dar para um mês, para mim. Que nem hoje, eu comecei dia 14 do 7, como eu falei para vocês, até marquei aqui, para eu não esquecer. Por quê? Daí, dia 14 do 8, eu vou verificar, mostro para vocês como está o meu cabelo. Se eu estou vendo alguma diferença, se... como que está. O que eu vi nesses dias que eu estou comendo, né? Hoje é... que dia? 17? 4 dias. Eu achei o meu cabelo assim... não está... quando eu estou penteando, ele não está caindo. Eu vi essa diferença, né? E assim, espero que cresça mais saudável e forte, com certeza. E vou aqui, e volto aqui para falar para vocês o que eu achei, se realmente está dando certo, se eu recomendo e assim vai. A gente tem que testar o produto, falar a verdade, tá bom, gente? Espero que eu tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e nas minhas redes sociais, tá? Milhões de beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye! Bye!